E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é o André e seja bem-vindo para mais um vídeo de jogo aleatório. Hoje eu vou jogar um joguinho muito famoso, antigamente, não tão antigamente, que é o joguinho do piano. Pra você que não conhece o joguinho do piano, ah não, eu não vou nem explicar, você que não conhece o joguinho do piano. Gente, bora lá, sem enrolação, só inscreve no canal, compartilha com os amigos da live. Bora, eu me considero meio bom, não profissional, mas vamos lá. Ah não, eu cliquei na bolinha, gente, foi culpa minha, eu cliquei na bolinha de gravação e daí não contou que... Ah, gente, estou aqui de novo, agora eu vou deixar a bolinha bem ali em cima, bora. Sem enrolação, gente, eu não vou ficar comentando muito porque esse jogo precisa de muita concentração, bora. Gente, desculpa pelo vídeo, saí tarde, ok? Não quis falar isso no início, mas fala agora mesmo. Não, gente, essa parte é muito difícil. Comercial. Gente, vamos de novo. É uma música. Se eu passar daquela parte, você vai ter que recomendar pra dois amigos. Tipo, se tiver duas visualizações, eu quero quatro novos inscritos, ou pelo menos tenta. Daí se você tentar e a pessoa não se inscreveu, daí você deixa aí nos comentários do vídeo. Bora. Mas se a gente vê se eu vou passar daquela parte, que é o final do vídeo, então bora lá. Parar de cantar sim, você vai morrer. Parar de cantar sim, você vai morrer. Mas se eu passar daquela parte, que é o final do vídeo, então bora lá. Meu Deus do céu, gente. Isso conta como passou ou não? Eu acho que conta como passou. Mas eu vou tentar de novo. Gente, eu já tinha dado um cortezinho, porque eu sabia que ia vir aade. Então, gente, vamos lá. Vamos ver se eu passo daquela parte. Pra, tipo, se tiver visualização, dou vezes dois e ver aí. E se, tipo, não tiver tantos inscritos assim, depois, quando vier no meu canal, eu vou dar uma conferida nos comentários desse vídeo. Então bora. Eu sei quando a música começa a ficar mais animada. Então tá quietinho, tá. Então bora. É isso sempre. Chegando, chegando. Gente, passei. Meu Deus do céu, gente, eu passei. Quero... Quero isso que eu acabei de falar, porque eu vou falar de novo, porque tem muita pressão. Meu Deus. Meu Deus do céu, eu acho que eu já cheguei longe assim, mas... Sei lá. Acho que é meu recorde. Não, não sei lá. Gente, olha. No videão, no videão. Mostrando pra galera. Eu tive meu recorde no joguinho. O que é meu? Agora acho que vai vir outro taquete. Amém do céu. Eu tô... Gente. Ah, não. E mais do céu. Gente do céu. Eu acho que eu bati meu recorde. Bati meu recorde. Tá bem mais rápido. Nossa, gente. No videão mesmo. Mostrando meu recorde. Gente, eu fiquei tão feliz que o vídeo vai acabar por aqui. Eu quero os inscritos. Eu mereço depois dessa, gente. Passei até mais do que eu precisava. Então, gente. Até o próximo vídeo. Falou e fui. Desculpa pela demora do vídeo. Ah! Tchau. Tchau.